Fala, pessoal! Sou o professor Garcia Júnior e você está no canal Garcia Júnior Arte. Espero que esteja tudo bem contigo em 2023 e esse aqui é um vídeo depois de muito tempo que eu não faço vídeos inéditos aqui para o canal. E eu estou gravando isso aqui especificamente para os meus alunos do terceiro ano de 2023 da Escola Liceu Maranhense, São Luís Maranhão, onde eu sou professor concursado. E aqui eu vou falar sobre a meia-disciplina que é a eletiva da base, videografias. Mas antes, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, te inscrever no canal, clicar no sino para notificações, deixar comentários nos vídeos, é claro, assistir todos os vídeos que nós temos aqui sobre arte e outros assuntos para que a gente possa fazer com que o canal tenha uma abrangência melhor e o YouTube poder recomendar esse vídeo e o canal para outras pessoas. Valeu! Bom, mas o que é essa disciplina chamada eletiva da base? Ela faz parte da proposta do novo ensino médio adotado em todo o território brasileiro e está sendo implantado aqui pelo sistema de educação pública do Estado do Maranhão. Então, a eletiva da base, o aluno pode escolher o que ele quer fazer, qual professor que ele tem mais afinidade, qual assunto que ele tem mais afinidade. Como eu dou aula para todo o terceiro ano do ensino médio no Liceu Maranhense, tanto pela manhã quanto pela tarde, eu sou responsável por uma disciplina que se chama Videografias. Bora falar um pouquinho mais sobre o que é essa minha disciplina eletiva da base chamada Videografias? Presta atenção! Na atualidade, os conteúdos midiáticos em vídeo ocupam lugar de alcance e atenção das pessoas e principalmente dos jovens em diversas plataformas na internet, tendo substituído até mesmo as tradicionais redes de televisão abertas ou fechadas, tornando-as obsoletas em alguns aspectos. A minha expertise de muitos anos, como professor de arte, como produtor de vídeos para o YouTube, dentre outras atividades que eu tenho também, como ser designer gráfico, ter uma empresa de design gráfico, e tenho muita experiência elaborando e executando projetos. Esses foram fatores determinantes para que eu pudesse escolher a natureza e o teor dessa eletiva da base. Devido aos bons resultados que eu tive nas edições anteriores dessa eletiva, eu vou dar continuidade, refinando o processo, para que a gente possa obter resultados educativos ainda melhores. Então a minha régua é lá em cima, em termos de qualidade. Mas qual é o objetivo principal dessa eletiva da base Videografias? Ter o conhecimento teórico e técnico para a produção e publicação de vídeos sobre temas a serem definidos pela turma, de acordo com os critérios como o gosto e afinidade dos alunos e alunas, a relevância pessoal e social daquele tema, a abrangência e impacto ao público em geral, ou um público nichado, dentre outros aspectos. Então nós vamos ver em termos de pesquisa sobre aquele tema que os alunos vão escolher em vídeos, podcasts, sites, livros, slides, etc. Elaboração de roteiros, em que a gente vai ver o aspecto de redação e revisão desse roteiro, técnicas de apresentação com a narração, dicção, espontaneidade e clareza na comunicação, e o aspecto técnico também de filmagem e edição. Em termos do Novo Ensino Médio, nós temos alguns eixos estruturantes, como investigação histórica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, o próprio empreendedorismo digital com desenvolvimento de habilidades e competências técnicas específicas, para o nosso caso, vídeos. E assim a gente vai pesquisando diferentes fontes, vamos tentar identificar e entrevistar pessoas relacionadas aos temas que os nossos alunos escolherem, vamos tentar sistematizar as informações coletadas, escrever esses roteiros baseados nessas informações sistematizadas, e aprender a fazer filmagens com qualidade de vídeo e qualidade de áudio, aprendendo técnicas de edição com aplicativos e softwares diferentes. E é claro, a gente vai publicar nas plataformas, como o YouTube, dentre outras. Nós temos como uma proposta para encerramento com minância o próprio desenvolvimento de vídeos como produto final desse nosso processo da letiva. Tudo bem? Bom, então lembrando que quando a coordenação do Liceu Maranhense abrir o dia e o horário das inscrições a partir do Google Forms, em que vai ser colocado disponível para vocês, meus alunos e alunas do Liceu Maranhense, te inscreve lá, videografias. Não esquece, tio Careca, tio Garcia aqui, e é claro, deixa teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade, e aí assim a gente pode ter um maior sucesso para o canal. Valeu! Legenda Adriana Zanotto E aí Amém.